Oi, tudo bem? Hoje temos a negação da proposição composta, mais especificamente a negação da condicional simples, se, então. Bem, a negação da proposição, se P, então, que, é a proposição P, I, não Q. Simbolicamente, podemos expressar isso da seguinte forma. E você tem aqui a negação da proposição. A proposição, na realidade, seria P, que implica, Q, certo? Então, a negação dela, a negação dessa proposição, seria especificamente... Minimão, P, implica, Q, então, Q, e P, então, Q, a negação dela é equivalente, seria a negação dela, é equivalente a P e Q. E, tem uma prova muito importante que vocês não esqueçam isso, porque, então, vocês vão levar grandes vantagens a resolver as questões. Vocês vão ficar pensando muito, pensando muito, acabar errando a questão e perdendo muito tempo para resolver outras questões. Bem, a partir daqui, para provar isso, a gente vai construir a tabela verdade. Nós temos aqui um motivo de dois elementos, então, 2 elevado a N é o número de linha. Então, é o número de linha, 2 elevado a N, N vale 2, 2 vezes 2, isso aqui daria especificamente 2 vezes 2, dá 4, 4 em 1. Eu já preparei aqui as minhas, então, a gente, 4, então, 4 dividido por 2, dá 2, dá 2 falsos e 2 verdadeiros, né? Verdadeiro, 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 falso e falso. A gente dividiu 4 por 2, deu 2, agora sobrou 2, 2 por 2, dá 1. Aí, a gente vai fazer baterias alternadas de 1 em 1. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Sendo que aqui é o nosso Q e aqui é o nosso Q. Agora, vamos traçar outra coluna, qual seria? Vamos logo fazer a coluna do não Q. Ora, a coluna do não Q é exatamente o oposto da coluna Q. Se aqui é falso, verdadeiro, aqui tudo é falso. Se aqui é falso, aqui é verdadeiro. Aqui sendo verdadeiro, aqui é falso. Aqui sendo falso, aqui é verdadeiro. Perfeito? Bem, agora nós vamos traçar o se P, se P é o Q, perfeito? Como é que seria? Essa daqui, nós vamos tomar cuidado. Olha bem. P, verdadeiro, implica que é verdadeiro? Então, isso é verdadeiro. Se P é verdadeiro, então, F é falso. Isso aqui é o único caso em que ela é falsa. É o único caso. Vocês têm que fixar isso aqui. Realmente, tem que fixar esse ponto aqui. Quando a primeira é verdadeiro, a segunda é falsa, ela fica falsa. Então, falso para verdadeiro no P, se P então Q, é verdadeiro. E falso para falso é verdadeiro. Então, vocês fixam isso aqui. Esse daqui. Verdadeiro, falso, daria falso no P, Q. Bem, a partir daqui, a gente vai fazer o não. A gente vai fazer exatamente o não P. Esse aqui, Q. Se P, então Q. É justamente a gente negar a coluna, eu vou fazer a coluna P, que é essa daqui, a gente nega essa coluna. Aqui é verdadeiro, aqui fica falso. Aqui é falso, aqui fica verdadeiro. Aqui é verdadeiro, aqui fica falso. Aqui é verdadeiro, aqui fica falso. Então, ficou falso, verdadeiro, falso, falso. E eu disse que isso aqui, olha, foi que eu fiz exatamente esse daqui, é exatamente esse aqui. E agora nós vamos fazer o último, que é esse aqui, olha, P da teoria, P e não Q. P e não Q. É exatamente esse daqui, olha. Estamos fazendo aqui. P e não Q. Qual é o P? É esse daqui. E não Q é esse, olha. Verdadeiro e falso, com os conectivos I. Da falso. Verdadeiro e verdadeiro. Com o conectivo I. Da verdadeiro. Falso e falso. Da falso com o conectivo I. E falso com o verdadeiro. Da falso com o conectivo I. Então a gente vai observar aqui, do resultado, olha bem, olha. O que eu disse aqui, na teoria, que não P se tem com Q, é equivalente a P e não Q. Olha. Esta, esta daqui, esta coluna, linha, linha, ela é igual a esta segunda coluna aqui, olha. Falso, falso. Falso, 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 falso. Que era o que queríamos provar. Grato. Continua a gostar aí do nosso canal, né? A notícia como favorita. E assim inscrever em nosso canal. Tchau. E aí E aí E aí E aí